Segura Estolos Seu Amor Perfeito Sempre Esteve Repousando Em Mim E Se Eu Passar Pelo Vale Em Teu Amor Pois Eu Sei Que És Aquele Que Me Guarda Me Guarda Em Teus Braços É O Meu Descanso Em Teus Braços É O Meu Descanso Em Teus Braços É O Meu Descanso É O Meu Descanso És O Meu Descanso É O Meu Descanso É O Meu Descanso Seu Amor Perfeito Sempre Esteve Repousando Em Mim E Se Eu Passar Pelo Vale E Se Eu Passar Pelo Vale Me Guarda Em Teus Braços É O Meu Descanso Em Teus Braços É O Meu Descanso Em Teus Braços É O Meu Descanso E Se Eu Passar Pelo Em Teus Braços É O Meu Descanso Em Teus Braços É O Meu Descanso Em Teus Braços É O Meu Descanso Nós Apois Mas Me Esc구나 Senhor Meu Deus Eu Peço Me Ajude Aqui Por Favor Precisito da Sua Graça E também do Seu amor Preenche o meu corpo Com o Teu Espírito, Senhor Eu sei que o meu Deus Sempre ouve-me aonde eu E se eu estou aqui É pra Te louvar, ó Senhor Jesus Pois eu sei que és aquele que me guarda Me guarda Ó Senhor Jesus, eu Te louvo Ó Senhor Jesus, eu Te louvo Ó Senhor meu Deus, eu Te louvo Ó Senhor meu Deus, eu Te louvo Ó Senhor Jesus, 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 eu Te louvo